Pra você trocar de carro e ter a certeza de que fez um grande negócio, você precisa vir para a Bari Semi Novos, esquinas da Itajaí com a Abdomatista, porque na Bari Semi Novos tem o selo de qualidade e garantia de procedência do maior grupo de novos e semi-novos do sul do Brasil. É o Grupo Barigui e aqui para esta semana tem as melhores ofertas, Lincoln. Bom dia! Bom dia, Fábio. Bom dia a todos. Mais uma semana com ofertas imperdíveis pra você. Então tá procurando um semi-novo com qualidade, quer garantia de procedência, quer fazer o melhor negócio de Joinville, então não perde mais tempo, vem correndo aqui pra Bari, que eu garanto que a melhor negociação está aqui. Vem correndo pra Bari. Então confere a primeira super-oferta da Bari Semi Novos para esta semana. Eu tenho pra você este Fígate Paliovescente, este é 1.6, o ano dele é 2000 e 13. É completo com ar, direção, vidros e travas elétricas. Vem com airbag e ABS, tabela FIP, 29.900. FIP, 29.900. Aqui na Bari, por 26.900, você leva para a sua garagem só 26.900. Agora olha só este Cobalt, é um LTZ 1.8, ele é completo. O ano é 2014, este vem com multimídia, airbag, ABS. É completo por 34.900. Apenas 34.900. Mais uma super-oferta. Fígate Punto, este é um Atrativ 1.4, o ano é 2016, com apenas 10 mil quilômetros rodados. Ele é completo, ar, direção, vidros e travas elétricas, de 41.900 por 38.900. Apenas 38.900. Então manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas da Bari Semi Novos. Mais uma super-oferta. Palio Weekend, este é o 1.4 Atrativ 2015. Está impecável. Vale a pena vir conferir por 34.900. Apenas 34.900. Agora, olha só esta super-oferta. E X35, 2.0, câmbio automático, bancos em couro. O ano é 2011. Você nem vai acreditar, mas é preço de um carro popular. Só 54.900. 54.900. Você leva para casa uma X35, 2011. Motor 2.0, câmbio automático, com bancos em couro. É top das top, por apenas 54.900. Agora, para fechar as ofertas da Bari Semi Novos, nós preparamos para você. Esta figa te doblou sete lugares. Espaço para toda a família. Motor 1.8, o ano é 2013, por 41.900. Apenas 41.900. A semana para trocar de carro é esta. E é aqui na Bari Semi Novos, Lincoln. Sem dúvida nenhuma, Fábio. Então, não perca mais tempo. Vem correndo para cá. Esta é só uma amostra de tudo que a gente tem a oferecer. São mais de 800 carros em estoque. Só aqui na Bari Semi Novos. São mais de 80 carros à sua disposição. Então, não perca tempo que o nosso crédito é pré-aprovado. Você vai aprovar o seu crédito na hora. E no dia seguinte, vai colocar o carro novo na sua garagem. Então, pare de perder tempo por aí. Vem correndo para a Bari, que o seu próximo carro está aqui. Vem para a Bari Semi Novos. Aqui na Bari Semi Novos, tem a melhor equipe de vendas, as melhores ofertas e muito mais. Tudo esperando por você. Vem para a Bari Semi Novos.